Quantas pedras trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A descansar Amor eu casava na mesma Se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo Farol de desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer um jantar E tirar-te a saudade Amor eu casava na mesma Se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo Farol de desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer um jantar Vem tirar-te a saudade A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito Pinhado ao teu peito A descansar Amor eu estou à tua porta Vem ficar para sempre Crianças no banco de trás E o pôr do sol em frente E num abraço Ser família Nós somos casa, baguça E viagem para o resto da vida Amor eu estou à tua porta Crianças no banco de trás E o pôr do sol em frente Ser abraço Ser família Nós somos casa, baguça E viagem para o resto da vida Que o dia acabe assim A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A descansar A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A dar-te um beijo em mim Pinhado ao teu peito A descansar